E essa péssima notícia é o fim dos tempos no Flamengo, não é possível que esse pesadelo não vai acabar. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Mas ó, não deixa de se inscrever não, só você clicar nesse botão que tá aqui, é de graça. Se inscreve, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos, nenhum dos nossos vídeos. Compartilha esse vídeo também o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda muito. Bom, vamos pras informações e infelizmente eu vou começar o vídeo, eu vou iniciar o vídeo com uma notícia horrível, uma péssima notícia. Mais cedo de manhã a gente trouxe, gravou o vídeo pra vocês falando do empate que foi com sabor de derrota pro Flamengo ontem no Maracanã. E hoje a gente falou, né, no vídeo mais cedo que a gente iria trazer mais informações pra vocês, porque o Flamengo treinou hoje as que reapresentou pra treinar às 15 horas e os atletas iam fazer exames. Pois bem, o Luiz Araújo fez exame, infelizmente aí, é a notícia que a gente não queria dar pra vocês, mas a gente tem que falar sobre isso. O Flamengo soltou o seguinte comunicado, o clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral, ou seja, fratura na cartilagem, do joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no departamento médico rubro negro, ou seja, a UGE trouxe mais detalhes. E aí falou o seguinte, Luiz Araújo tem lesão e desfalca o Flamengo nas quartas da Libertadores, ou seja, tá fora contra os dois jogos contra o Penharol e na semifinal da Copa do Brasil também. Isso tudo porque o atacante pode parar por até dois meses e aumenta a lista do rubro negro do departamento médico. Irmão, não é possível uma coisa dessa. Não é possível que isso não vai acabar no Flamengo. Todo jogo tem um jogador lesionado. Irmão, é suel, já teve reza na gávea, já teve culto, já teve padre no ninho do urubu, isso não acaba, irmão. Isso não acaba, isso não passa. O Flamengo sofrer do mais problema, só aumenta, os problemas só aumentam nessa situação com o Flamengo. Deus me livre, irmão. Pelo amor de Deus. Isso tem que acabar, cara. Tem alguma coisa aí errada, irmão. Tem alguma coisa errada, tem alguma situação aí que tá muito complicada e que o Flamengo tem que resolver, irmão. O cara tá muito bem no jogo contra o Vasco, o Luiz Araújo de um lado, né, o Gonzalo Plata do outro, o Bruno Henrique centralizado, um ataque rápido. O Luiz Araújo é um jogador que mais chuta no elenco do Flamengo. É o que a gente vem falando aqui. A gente falou sobre isso ontem no pós-jogo, falou sobre isso no jogo contra o Bahia, falou sobre isso no vídeo de hoje. Tô falando novamente, o Flamengo tem que chutar. O Arrascaeta pegou uma bola de cara e não chutou. Aquilo ali pode ter sido os gols da vitória do Flamengo. E aí o jogador que mais chuta no elenco do Flamengo, que é o Luiz Araújo, fora aí por até dois meses. Fora de um jogo importante que vai ser de quinta-feira contra o Peñarol pela Libertadores. Sei não, irmão. Sinceramente, não sei. Não sei. E ó, e é um momento que o Flamengo tem que se recuperar. Luiz Araújo deixa o Flamengo no momento que o Flamengo precisa muito dele e que precisa se recuperar. O Flamengo é o décimo terceiro colocado no retorno do campeonato brasileiro e tem saldo negativo. De acordo com o Jornal Globo, o rubro negro tem mais derrota do que vitórias em sete jogos no segundo turno. É por isso que tá do jeito que tá, irmão. Foram apenas oito pontos conquistados em 21 possíveis, sendo duas vitórias, dois empates e três derrotas com aproveitamento de 38%. Horrível! Horrível! Campanha horrível essa do Flamengo. Horrível! Tá péssimo. Tem que melhorar e muito. Tem que melhorar e muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, chance de título pro Flamengo do campeonato brasileiro. Nesse momento, 3,8%. É isso mesmo. O Flamengo tá na quarta colocação. Ou seja, o Botafogo tem 54,5% na liderança. O Fortaleza tem 19,5% na vice-liderança, junto com o Palmeiras, que também tem 18,5%. O Flamengo, na quarta colocação, 3,8%. O São Paulo vem em seguida com 2,5%. Essa é a situação do Flamengo, porque muitos torcedores... Ah, tem que conquistar o campeonato brasileiro também. Tem que correr atrás. Tá difícil. Não vou negar. Não vou negar pra você. Não vou enganar vocês, não. Tá difícil. Vai ter que jogar um futebol que não jogou o ano inteiro. Pra poder recuperar e passar. Buscar o Botafogo. Competir com o Palmeiras. São Paulo tá chegando. Bahia também. Fortaleza tá ali incomodando. Vai ter que jogar um futebol que não jogou até hoje. E aí, pra vocês terem uma noção. O Palmeiras, nesse recorte dos últimos três jogos no campeonato brasileiro. Palmeiras só tem o campeonato brasileiro pra disputar. Aí o Palmeiras nos últimos três jogos. 12 gols marcados. Nenhum gol sofrido. E três vitórias. Vai ter que... Tá difícil, rapaziada. É impossível, Marquinhos? Não. Não é impossível. Mas o Flamengo vai ter, como eu disse, vai ter que fazer tudo que não fez até agora no campeonato. Porque pega um Palmeiras, que tá eliminado de tudo. Só tem o campeonato brasileiro pra disputar. Só tem o campeonato brasileiro pra disputar. E vai ter que disputar com o clube que tá na crescente. Enquanto o Flamengo aí tem muitos problemas ainda pra resolver. E ainda perde o Luiz Araújo. Fora os jogadores que o Flamengo já perdeu. Então vai ter que tirar um coelho da cartola. O técnico Tite, nesse momento, pra poder alcançar lá o Botafogo. Pra poder... É... Pra poder disputar com o Palmeiras, como eu disse. Só tá disputando essa competição. E aí? E aí? A Libertadores da América... A gente tem um jogo importantíssimo na quinta-feira contra o Penharol. Importantíssimo pela Libertadores da América. E o Flamengo tem que melhorar... Tem que melhorar a eficácia contra o Penharol. Pra você ter uma noção. Pra você ter uma noção. O Flamengo contra o Penharol, tá? Que vai jogar na próxima quinta-feira. O confronto no Maracanã... Né? É favorável pro Flamengo. Mas... A situação é a seguinte. Nessa trajetória de confronto, no histórico, entre o Flamengo e o Penharol, foram disputados seis jogos, entre as duas equipes. Com quatro vitórias para o Penharol, um empate e apenas uma vitória do Flamengo. É, meu parceiro. Não vai ser fácil contra o Penharol, não. A vitória do Flamengo ocorreu em 1999, durante a semifinal da Copa Mercosul, quando o Flamengo venceu o Penharol por 3x0, passou pra final e venceu o Palmeiras na final e foi campeão da Copa Mercosul. Então, o Flamengo vai ter que jogar muita bola pra vencer o Penharol. Vai ter que passar por cima de todos os problemas que o Flamengo tem. O técnico do Penharol, o Diego Aguirre, deu uma entrevista e revelou a situação de falta de ritmo e falou, entre outras coisas, do momento atual do Penharol. Ele falou o seguinte, abre aspas. Não tivemos continuidade de jogos por conta da situação do falecimento lá do jogador uruguaio, que infelizmente veio a falecer lá no Morumbi, devido ao luto da morte do Juan Esquerdo. O futebol lá no Uruguai ficou parado por 15 dias, 15 dias de luto. E aí ele falou sobre isso, não tivemos continuidade de jogos. Ficamos 15 dias sem partidas, o que nos permitiu treinar a equipe. Isso foi positivo, pois conseguimos sair vitoriosos e sem lesões. Diego Aguirre falou sobre isso. Não temos lesões. Tem a situação do fato de ritmo de jogo, mas ele em contrapartida não tem lesões. E aí ele falou, não será muito diferente, já que as coisas estão indo bem. O objetivo é alcançar o máximo desempenho e temos uma base no time titular, que será mantida. A confiança é fundamental, pois se trata de um confronto de duas etapas e ainda não está decidido no Rio de Janeiro. Então assim, irmão, vai ser muito difícil para o Flamengo. Os caras aí estão completos, estão motivados. O Flamengo vai ter que jogar muita bola, muita bola contra o Penharol. E eu me preocupo, me preocupo, tá? Me preocupo bastante. Vamos ver o que vai acontecer, vamos torcer para que mais nenhum problema, nenhuma surpresa negativa aconteça. Flamengo escreveu aí então o Alexandro, Carlos Alcaraz e o Gonzalo Plata nas quartas de finais da Libertadores da América e automaticamente o Michael ficou fora. Tinha umas três vagas para jogadores estrangeiros, né? E o Flamengo escreveu, o Michael, como está lesionado, automaticamente ficou fora, tá? Então o Flamengo vai ter o reforço de ter esses três jogadores para esse jogo diante do Penharol. E isso aí também é um fator positivo, porque o Alexandro ontem jogou bem. O Gonzalo Plata também estreou muito bem. E o Alcaraz também fez uma estreia, uma boa estreia, apesar da expulsão, apesar da confusão. Mas mostrou que é um jogador que vai ser muito útil e vamos depositar a nossa confiança nesses jogadores que estão chegando. Vamos ver o que o técnico Tite vai fazer, né? Para o lugar do Luiz Araújo, que era um jogador que estava vindo sendo titular. Vamos ver o que o técnico Tite vai fazer. O que você faria? Quem você colocaria no lugar do Luiz Araújo? Já comenta aqui embaixo, porque o seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. E a sua participação também. Vamos falar agora sobre mercado da bola, sobre uma decisão final no Flamengo. De acordo com a raíça simplícita, o Flamengo desistiu de buscar reposição para o atacante Pedro. É outro também, que só volta ano que vem. E vai com o que tem à disposição até o final da temporada. Marquinhos, o Brazl já tinha falado sobre isso na zona mistra, depois do jogo contra o Bahia. Ele tocou nesse assunto que a janela estava fechada, estava encerrada. Mas existia a possibilidade do Flamengo buscar um jogador, uma oportunidade de mercado, até o dia 20 de setembro, onde o Flamengo pode inscrever tanto na Libertadores, quanto no Campeonato Brasileiro. Mas a decisão foi tomada, a decisão final aconteceu. E o Flamengo vai com o Carlinhos, com o Gabigol e com o Bruno Henrique de Falso 9. São jogadores que o técnico Tite entende que são substitutos aí que podem fazer a função do Pedro. Então é isso. Tem que dar mais oportunidade ao Gabigol. Não entendi por que o Tite colocou o Carlinhos ontem e não colocou o Gabigol. Era para ter colocado o Gabigol. E a decisão final está tomada, o Flamengo não vai realmente buscar nenhum outro jogador para o lugar do Pedro. Nem até o dia 20, nem mais. É o que temos e temos que ir com esses três jogadores. Só que assim, não pode. O Carlinhos está na frente do Gabigol na hora de entrar. Com todo o respeito ao ser humano Carlinhos, mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque o Gabigol é um jogador decisivo. E tem que pedir o minutagem, o técnico Tite agora tem como dar muito mais minutagem para ele. Então espero que o Tite reveja alguns pontos de vista dele. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você. Chegou até aqui no final do vídeo? Obrigado de verdade. Mas não deixa de se inscrever, cara. É importante demais a sua inscrição. E é de graça, não paga nada. É só você clicar aqui nesse botão e se inscrever. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like não. Ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também. Na sua página pessoal, você vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui. Nos seus grupos de Flamengo no Facebook também. Você ajuda muito o nosso trabalho. Quer botar uma grana no bolso? Vai na Bet Nacional. Porque a Bet Nacional é patrocinadora oficial aqui dos canais de Tudo pelo Flamengo. E tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. Hoje tem jogo ainda pelo Campeonato Brasileiro Série A. Amanhã começa a Champions League e você pode faturar muito com a Bet Nacional. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Clica nele, faça o seu cadastro. Como eu disse, não paga nada. Com um real você consegue fazer as suas operações. Você consegue criar a sua aposta. Mercado de gols, escanteios, cartões, tudo no mesmo bilhete só na Bet Nacional. Combinado? E no nosso canal secundário, você tem lá a coletiva ontem do técnico Tite, a zona mista, para você poder assistir. Está tudo aqui no primeiro link no comentário fixado. Até amanhã. A gente volta, se você estiver pelo nosso canal aqui no YouTube. Vou deixar essas janelas aqui para vocês. Só clicar numa delas, tem muito conteúdo. Valeu? Tamo junto. Saudações, rubro-negras.